Música Demorou, olha aí, olha aí É o 15, minha rima é uma enciclopédia, o nível é alto pra sua idade média Você não vai vencer, não é constituído, porque 15 é sub e você vai ser substituído É assim que eu levo, é hip hop nessa cena que eu elevo Você chegou com cinismo, veio com uma idade média, o Lipo apresentou iluminismo Mas deixa quieto que pra você não vai dar, sua rima nessa cena que não vai herdar Até porque que mano, você é um abiscate, não vai ganhar nem fazendo pacto com o Illuminati É do capeta hein meu, conhece hein Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele É o demônio É o demônio É o demônio É o demônio Tio, só que aqui é o improvisado Na idade média, se fosse lá você morria enforcado Mas como não é, eu faço sapatinho Hoje é diferente e você morre pra mim Ó, eu faço o meu improvisado meu mano Você sabe que você tá panguando e nazi, mas você num arco Desculpa parceiro, você é kamikaze E de feiti com 15, agora sabe que você não bate porque Tá ligado que a rima é destreza, não é Illuminati Você sabe aqui é com frieza, mas você sabe que eu falo com clareza Porque eu sou tipo o Picasso, tipo a tenda revolução francesa E depois você pega assim, você tá ligado meu mano, que é no sapatinho Porque não é Illuminati, eu tenho som E ganha de mim, fechando com os maçons Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Lisboa Barulho para as rimas do 15 1-0 Lisboa, hein Terminou o 15 e começa Vai aqui, vai Eu falo mesmo, que é sem frieza É revolução francesa, se é Lisboa, revolução portuguesa Mas, peça atenção na simetria Você não entende da geografia Mas eu te chuto pra lá Aqui eu faço free É que você nem me cia pra poder tá aqui Essa que é a diferença Que meu mano no improvisado Sabe que você aqui vai ser chacotado Porque você sabe que você se fode Eles, boa mano, te jogam e você na funda com o bote Mas é, o bote salva a vida Tá ligado, mano, que aqui Você só procura intriga Porque tá ligado que é demência E você vai se afogar, nem liga pra emergência Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Demoro, demoro, demoro Ai Ae A sua rima no momento não se encaminha Revolução portuguesa porque é camões misturado com peru Vai escaminha A sua rima foi no Carabes Você pega essa fusão que tá no machado de Aziz Ae Você rima mal Com certeza, man Loco aqui você não é normal Sinceramente Você não tá de pé Revolução francesa é voltária Aqui cê volta de ré Ae Eu vou te batendo É rima nessa cena, moleque Que que eu vou combatendo Ae Nesse momento eu apelo O único Picasso que eu conheço é um carro E com ele eu te atropelo Ae Você não rima bem Cê quer chegar nessa pegada, moleque E aqui não vai além Ae Não dá mano Não é só obra prima Porque o beat do Bob é mais importante que só rima Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Caralho Valeu